Música Epítema não é golpe. Epítema é uma forma constitucionalmente prevista de se impugnar o mandato do presidente da república em razão do cometimento do crime de responsabilidade. Não é algo novo, remonta à Inglaterra medieval, onde era utilizado para destituir o rei e o alto escalão monárquico. Em nosso ordenamento jurídico, está previsto nos artigos 52, 85 e 86 da Constituição Federal. Por sua vez, golpe consiste na derrubada ilegal da ordem constitucionalmente legítima. Esse conceito se popularizou com a modernidade, após a Revolução Francesa, com o advento da doutrina iluminista. Antes, as rupturas brústicas da ordem institucional eram chamadas genericamente de revolução. Portanto, assim como os franceses derrubaram a Bastiga, nós temos a oportunidade hoje de simbolicamente derrubarmos Brasília. Mas esse tombamento será legítimo e constitucional, porque numa república ninguém está acima da lei, ninguém tem o direito de não ser processado. Portanto, se mostra juridicamente repubignante, politicamente desprezível e moralmente inaceitável o gesto grosseiro e torpe de dizer que impeachment é golpe. Até o próximo Com a Palavra. Legenda Adriana Zanotto